Opa, cheguei de peito aberto, coração cheio de alegria, hoje é segunda-feira, vamos destacar o Campeonato Varziano, hein? Aeroporto e Deporace vão decidir o título do Campeonato de 2018. Vamos falar também do Futsal Feminino de Franca, que conquistou o vice-campeonato dos Jogos Abertos lá na Sala de São Carlos. Em contas, uma notícia triste, um garoto de apenas 15 anos do Rosenboy faleceu ontem aqui na Cidade Franca. Pensou em peças para o seu Fiat? O lugar certo é a casa do Fiat. 30 anos de mercado com atendimento especializado. Na casa do Fiat, você encontra peças, latarias e acessórios. O maior estoque de peças Fiat é na casa do Fiat. Entrega rápida em toda a cidade. Ligue 3708 0700. Pensou em peças para o seu Fiat? O lugar certo é a casa do Fiat. Opa, beleza e estamos de volta aqui com o Franca Esportes para você nessa segunda-feira. Mas antes das notícias do esporte, você precisa mudar a sua vida, garotinho. Você precisa acreditar na sua sorte. Essa semana, o Hiper Saúde vai dar para você, vai sortear R$ 200 mil no quarto prêmio, hein? R$ 200 mil, tem R$ 5 mil, R$ 10 mil, R$ 15 mil. E tem 20 prêmios de R$ 2 mil para você no Hiper Saúde, hein? Ó, você estará ajudando o Hospital do Câncer e pode mudar a sua vida. Um abraço aí para o Mauricinho Grande Fera, que é o distribuidor oficial do Hiper Saúde, não só em Franca, mas também na região. E nós vamos destacar aqui para você o Campeonato Varziano. Nós tivemos no sábado à tarde o jogão de bola entre o Vila Chão e a equipe do aeroporto. O aeroporto venceu por 2 a 1 a equipe da Zona Oeste. E, portanto, carimbou o seu passaporte para a grande final do Campeonato Edição 2018, hein? É, muita festa lá na Praça de Esportes do Palmeiras. O time do Vila Chão tinha vencido o primeiro jogo, jogava pelo empate, mas o aeroporto conseguiu realmente vencer o jogo e, portanto, garantiu a sua presença aí na grande final. Conversei com o Marquinhos, meio campista da equipe do aeroporto, grande jogador, já foi profissional, é irmão do Edson Niquinha, e fala da conquista da equipe do aeroporto na grande final do Campeonato Varziano. É um jogo muito difícil, muito complicado, só que a nossa equipe soube suportar a pressão e conseguiu, porque a gente tinha como objetivo conseguir chegar na final. E outro que fala conosco também é o jogador Rafinha, lateral direito, jogou muito nesse final de semana e levou a equipe do aeroporto para a final. É, graças a Deus aí, conseguindo o nosso objetivo, que era chegar nessa grande final, vamos ficar com a determinação em busca desse título aí, com essa nossa aeroporto. Está importante também a participação do Rafinha, né? E olha só, quem está feliz da vida é o Patrick, grande fera, né? Patrick, que é o treinador da equipe do aeroporto, ao lado do título, né? Que também conquista o direito de disputar a final do Campeonato Varziano com muitos méritos, hein? É isso aí, né, Marcos Silva? Foi um jogo títico da final, mas é isso aí. Então, de parabéns, o trabalho foi bem feito. Agora é preparar para essa final aí. Aonde o aeroporto ganhou o jogo e conquistou o direito de disputar a final, ô Patrick? Ganhou foi na motivação do elenco, um jogando pelo outro, pelo, como se diz, jogar aguerrido, num momento nenhum escondeu do jogo, isso aí prevaleceu muito. Beleza, maravilha, está aí, portanto, o destaque da equipe do aeroporto. Estamos aqui com o Luiz Roberto Beco, né, que é comentarista dos Feras do Rádio. Está aqui conosco hoje na TV Franca, canal 23, aqui no Franca Esportes. Beco, merecido aí a conquista, né, para disputar o grande final do Campeonato Varziano aqui do aeroporto. Boa noite. Boa noite, Marcos Silva. Boa noite, ouvintes. Merecido. É uma equipe que a gente já falava nos comentários, né, Marcos Silva? A equipe da Vila Tião é uma equipe muito boa, mas é uma equipe que não vinha jogando junto. E o Patrick já está, pelo segundo ano, lá no aeroporto, tem a equipe mais acostumada que chegar à final. E tanto já logo no começo, já fez o gol, né, Marcos Silva? Então, quem foi na Praça Porta Santos Pereira no sábado, viu um grande jogo. E passou aquele time que fez melhor campanha, que tem um time mais assentado. Agora, foi um jogaço, né, Beco? A equipe do aeroporto começou vencendo o jogo, né, fez 1x0, o Vila Tião empatou o jogo, né? Não, não, tomou o segundo gol 2x0, conseguiu diminuir para 2x1 e no final, por pouco, também não chegou o gol de empate, né? É verdade, eu vi a equipe da Vila Tião, é uma equipe muito boa, mas uma equipe que não parece que está muito acostumada, principalmente do sistema defensivo. Agora, você vê quanto a equipe do aeroporto tem jogadores experimentadíssimos, jogadores que é de decisão e uma defesa, que até participou da liga com nós, Marcos Silva, os dois laterais muito bons. E tem o Patrico no comando, né, o Tito, que sabe tudo de futebol e que levou essa equipe merecidíssimo. Tanto é porque conseguiu melhor campanha, melhor gol, melhor saldo de gol, então está em boas mãos essa final para a equipe do aeroporto. Beleza, maravilha, já já a gente volta, vamos para os comerciais e daqui a pouquinho nós vamos falar com o técnico do Vila Tião, que foi eliminado e falar também dessa notícia triste, né, que o futebol menor da Sala de Franca recebeu ontem com a morte de um garoto de 15 anos, a equipe do Rosemóis. Se você precisa comprar ou trocar o seu veículo, procure a Omni Financeira. Financiamentos de veículos e crédito pessoal no carnê. E se está precisando de dinheiro, a Omni refinancia o seu próprio veículo com a melhor taxa do mercado. Endereço, Rua Carlos do Carmo, número 408, Cidade Nova. Omni Financeira, há 20 anos, atendendo o Franca e região com credibilidade. Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 activities A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O BASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.